Primeiro eu bato, depois eu procuro saber quem cê é Ah, ah, mas de fracassado, perdeu a chance de meter o pé Tá perdido? Eu me apresento A Black Dragon que é o control Sou da Jujimba E por que você tá no meu território? Eu não quero saber como cê chegou na minha frente E você joga o inimigo, então vai se ver com a minha gente Ataquei ser perdoado, então mostre que você é forte Espanca ele, até a morte O último mais sério tá dando uma hora O nosso irmãozinho já peguei de escuta A gente, por favor Cala a boca Sua puta Ataquei se não fizer nada, seu amigo vai morrer Você vai vir pra minha conquista Não só paga pra ver Esse sonho você tá aqui pra me dizer que vai ter choca e sair da divisão Me ajuda e eu não toco nem o sua O dom está fechamento E é somente no Natal Vamos me encontrar sozinho Afinal eu sou cristão E não me derrubo Eu não pretendo honrar com esse acordo Então vem me confessar É o todo poderoso Pai nosso Que estás você Perdoço a pequena criança Por ter sido tão cruel O que vocês acham que tão fazendo aqui? A caixa, a faca será ousada em quem? Você me desaponta em mãos e o infeliz Acho que terei que matá-lo Amém Black troca Black, 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 black Vai devorar Todo Japão e o trajo Viva, 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 viva Desde que a ti Desde que a ti O coração De que a minha esquerda É mil a minha direita Se estiverem comigo para essa gangueira lente O chefe se alegrará Quando a amiga sabia Sai junto da caixa chiva Amém Se a minha mãe morreu Então cuidei da minha família Sofreu quem desobedeceu Meu irmão e minha irmãzinha Estamos dentro de uma igreja Não dá pra acreditar Triste ver meus dois irmãos Tentando me matar Da caixa chiva até tem o sangue quente Abre e me diga O que você pretende Me dá uma facada Não tem coração Oh meu Deus, por que me obriga a matar Todos os irmãos Se eu sou sua puta, você tá fugida Toda será mesmo que eu tenho que espantá-la O senhor implantei a festa Traída Minha própria irmã amada Isso é tão triste Que me faz chorar Cala e cita que me Assuntos de família Isso é forte Embora Não pare Mas me diga O que fará O teu da sua pele É verdade Meu irmão nem faz seu porte Em casa é ela que apanha por ele A gente sempre foi protegida Como um covarde Eu fui derrotado Deixei tudo de lado Pra quem me procurou Tá propondo um convite Vai ter uma guerra em pouco tempo Eu quero você no meu time Eu chego acelerando e atropelando sempre essa escura Nunca se não vai me dizer que você vai morrer de um jeito tão bruxo A gente tá a sexta divisão da segunda geração Falta de chiba da pulmão Vamos começar a divisão Você acha o mesmo que tem ponte pra peitar Vem então passar Que eu vou pra que caça todos os caras no show e decreto Que não vão mais se mover A minha forte eu já fiz Agora o mic é com você Ai nosso Que estás no céu E tô só pequena criança Por ter sido tão cruel Black Drogon Black Drogon Vai devorar Todo Japão Vem da Ixu Vem do mundo Descate Descate Descoração Meu pai não abre esquerda Mas viu a minha direita Se estiverem comigo Fara essa gangueira Lê O chão se alegrará Quanto a frica só fez Sai junto Da Tais do Chiba Amém Amém Amém